Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô bom porque hoje é a receita de as coisas de comer E é sorvete, tá calor e é sorvete de limão Fuma do céu que eu adoro Ai, tomara que vocês gostem de sorvete de limão também A receita de hoje é de um corneto de pobre Porque quantas vezes a gente não passa na frente do lugar e tá lá escrito que bom Você bata o zóio no corneto e chega a dar batedeira no seu coração O zóio chega a lacrimejar E a gente sabe que a gente não tem força pra comprar um corneto É verdade mesmo? Mas a receita de hoje vai ensinar vocês a fazer um sorvete Muito mais gostoso que o corneto, fuma do céu Ah, que bom é pergoso, chora sangue, inveja Na verdade eu já fiz um sorvete parecido aqui Vocês podem dar uma olhada aqui Eu ensinei a fazer um sorvete que era praticamente um kibon de pobre também Mas era feito com a bolacha de baunilha e com chocolate Hoje nós vamos fazer com a bolacha de limão Daquela que veio no vídeo de abrir nas coisas Se você não viu seu vídeo de abrir nas coisas ainda Você pode dar uma olhada aqui também Mas olha, eu tô falando do vídeo juntando água na minha boca Tá quase pingando Veio um monte de coisa, fuma do céu E veio esse aqui pro meio E aí eu deixei esse pra fazer o nosso corneto de pobre Um sorvete delicioso Que tudo nós tem esse direito Mas ano que vai fazer esse sorvete Vai começar a fazer o sorvete aqui Se inscreva nesse canal Fuma, eu tô trazendo uma receita pra você Que pode mudar a sua vida E não é sempre que você tá podendo experimentar um sorvete maravilhoso Finíssimo desse Então se inscreva nesse canal Não tenha coração peludo Quem já tá inscrito Aperte o sininho Pro YouTube avisar vocês quando vai ter vídeo novo aqui Mas se não tiver, vocês venham do mesmo jeito Que eu tô por aqui, ó Não me deixe sozinho no relento Aperte o joinha também Pro YouTube ficar feliz Pra eu ficar feliz Pra todos nós ficar felizes E vamos fazer esse sorvete agora, fuma do céu Bom, primeiro de tudo Nós temos que pegar uma bolacha Tem que ser uma de limão, fuma Porque a receita agora é de limão Então nós vamos abrir no meio do pacotinho aqui Pegar uma faca pra abrir e cortar aqui No meio do... Vocês acham que vai passar no meio do recheio E no meio de uma bolacha Vamos ver se acertei Ai, passou acertei no meio da bolacha, fuma Hum, que bolacha cheirosa Cheiro pra vocês verem Cheiro de limão puro Mas antes de começar Vamos experimentar a bolacha aqui Que eu não experimentei essa bolacha ainda, fuma Que eu tava morrendo de vontade Mas guardei pra essa hora, não é verdade? Deixa eu abrir ela aqui Ai, eu gosto de abrir bolacha assim Mas essa aqui eu tinha deixado na geladeira Não vai abrir repartindo pro meio Vamos comer assim mesmo Como quem não quer nada, não é verdade? Deixa eu ver Hum, que bolacha deliciosa Meu Deus, fuma do céu Hum, gostosíssima Eu adoro as coisas de limão Vocês sabem, né? Bolacha de limão, então é uma delícia Bom, vamos começar a fazer nossa receita aqui Deixa eu só comer esse outro pedacinho Pra não deixar ali, coitadinho Ai, não pode deixar o coitado sozinho ali Vamos pegar as bolachas, fuma Vou colocar aqui dentro do tacho, ó Eu vou fazer só a metade da receita Pra mostrar pra vocês Mas na casa do seis Você pode fazer a receita inteira Quem tem esse tacho aqui, fuma Tem o melhor tacho do mundo É uma belezinha esse tacho aqui Ele vai passando de gerações e gerações Tá na minha família, não sei nem de quando E veio parar em mim Como eu não engravido Eu tenho útero virado Ele vai parar em mim, né? Ai, meu Deus, pai Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar essas bolachas aqui, fuma E vamos desfalecer elas Vai desfalecer ela inteira, assim, ó Quebrando tudo assim E elas tem que ficar tudo em pedaços Que nem o coração da gente Quando a gente termina relacionamento Moído Sofrido Eu sou daqueles que quando terminam Em relacionamento Eu chego a emagrecer Que na verdade é o certo, né, fuma do céu Porque ex-namorado, ex-namorada Que larga a gente Não presta nem pra fazer a gente emagrecer 5kg Quer dizer que nem pra isso o amor prestou Que pelo menos a gente já fica com um corpo mais fit E já arruma outro Bom, vamos desfalecer aqui E parar de falar besteira Meu corpo fit E jamais fica Porque a minha barriga é que nem reticona Ela nunca me abandona Ela tá sempre ali na cintura Grudada Que nem um carrapato estrela Ó, fuma Já desfaleci tudo aqui, ó Vocês ficam conversando comigo Me distraindo Eu não vejo as coisas acontecerem Tá desse jeito aqui, ó Agora nós vamos pegar um creme de leite, fubá Um creme de leite de vacas raríssimas Que mora lá na Europa São vacas que gostam de dar o leite no silêncio Que é pra não estressar elas E não talhar o leite Se talhar também Ela já faz queijo Essas vacas não perdem nada na vida delas São vacas empreendedoras Aí eu cortei nos biquinhos Não é leite? Na verdade tem que cortar aqui, ó Pra não poder enxergar Eu vou colocar metade da lata De creme de leite de vacas raríssimas São vacas que berram em francês E o rabinho delas é feito no Jacques Janine Algumas faz lá no Jassa, lá no Silvio Santos Mas depois que algumas fizeram o contrato com o canal do Boi Elas não andam muito indo pro SBT mais Ó, colocou o creme de leite aqui Agora, fubá, nós vamos pegar um limão Lembre de lavar o limão antes Porque esse aqui, por exemplo, eu peguei lá no mercado Agora você não sabe se passa as pessoas lá no mercado Pega o limão, passa no sovaca e coloca de volta pra vender Tem gente que é capaz Eu mesmo faria isso Mentira, a gente não passa não Mas é bom lavar o limão antes E nós vamos ralar o limão aqui Que eu quero um pozinho da casca do limão Por isso que é bom já ter lavado também Se não é perigoso eu vim pozinho de casca de unha da turma Lá no mercado tem um monte de gente Que vai lá só pra amassar a fruta e não compra, né? E eu sou um desses Só que hoje eu comprei por causa da receita Então vamos ralar aqui, fubá No ralinho pequeno Esse ralinho vocês deram pra mim também no vídeo abrindo as coisas Tô ralando aqui no tacho Cinto do tacho, já mostro pra vocês Só pra tirar um pouco do verdinho Pra pegar um pouco do gosto do ciúme do limão Que é pra ajudar a ficar gostoso também Tome cuidado pra não ralar o dedo Porque esses negócios são afiadíssimos Se passar seu dedo aqui é só choro e arranjei de dedo Bom, já ralei, ó Ó, ficou desse tipo, fubá Tudo pintadinho, tá vendo? O limão ficou que nem aquelas cabeças Quando o pai rapa a cabeça da criança que pegou piolho Fica tudo cheio de caminho de rapa, ó Ficou desse jeito aqui Agora, fubá, o que que eles vão fazer? Ai, que coceiro no zóio Nós vamos cortar o limão no meio Cortar ele aqui, ó Se fosse, ó Presta atenção Pra depois não azedar a sua vida Se fosse o pacote inteiro de bolacha recheada Eu ia colocar uma metade inteira de limão Como nós pegamos só metade do pacote Eu vou colocar um pouco aqui, ó Só espremer Só pra dar um sabor Pra não dizer Aí cheio de limão É uma delícia, né? Deixa eu ver o sabor Ai, fubá do céu Eu gosto de limão com água Mas limão puro, ó Chegou a azedar a minha alma Não faça isso na casa Ai, chegou a jutar água na boca do seis do dado E me dá um negócio aqui, ó Lembrando que essa receita tá saindo da minha cabeça Essa fubá baseada numa que eu já fiz Essa aqui ela ficou boa Essa adificar também Tomara, torça pra mim E agora que nós já fizemos tudo Já desfalecimos Já colocamos o creme de leite Já coisou todas as coisas aqui Nós vamos dar uma mexida, fubá Que é pra misturar esses ingredientes Essa bolacha Esse creme de leite Esse limão E o ciúme do limão também Misturar bem misturadinho aqui, ó Nossa, o cheiro tá uma maravilha Cheiro pra vocês verem Tá muito gostoso E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse negócio aqui E devolver no pacotinho, fubá Se você for fazer os dois pacotinhos na sua casa Você vai devolver um pouquinho de cada um Que no caso, esse aqui eu deixei pra mim tomar café amanhã Esse resto aqui Ai, tá amassado Deixa eu arrumar aqui Pronto Agora eu vou pegar com esse pegador aqui Não sei pegador do que Eu acho que é pegador de sorvete esse negócio Vou pegar o sorvetinho aqui Sorvetinho não O nosso preparo E vamos devolver dentro do saquinho aqui, ó Tá vendo, ó Vai devolvendo aqui Olha lá, ó Ai, meu Deus Tá juntando água na boca do seis? Na minha tá uma caçamba d'água Vocês não imaginam Vai colocando aqui, ó Coloca o básico que caber aqui, fubá do céu, ó Até a boca aqui Não tem problema Corneto sempre fica sobrando um pouquinho pra fora Não fica? Ou é porque o seu é corneto de pó Que não vai sobrar também Ó, coloquei tudo aqui, ó Hummm Meu Deus do céu Ai, esse caiu Eu sei que é da lombriga do seis Pois eu peguei de volta aqui Ó, ficou desse jeito, fubá Agora nós vamos levar lá na geladeira Vamos deixar gelar Na verdade eu vou deixar gelar de um dia pro outro Se você não aguentar Acho que umas quatro horinhas já gelou Vou levar lá no freezer E já volto contar o negócio pra vocês aqui Enquanto tá gelando lá, fubá Eu tenho uma dica pra dar pra vocês Ó, no tacho vai ficar um pouco sujo de creme de leite ainda Bom, então o que que eu vou fazer? Isso aqui é uma dica Que já é outra coisa, na verdade Eu peguei uma banana Ó o que eu vou fazer Que eu gosto de banana também Nós vamos fatiar a banana aqui, ó Tudo aqui no tacho, ó Espera aí, já mostro pra vocês Rodelinhas finas, né Que não é porque É uma receita caseira Que vai fazer as coisas de qualquer jeito Dá uma ensaboada na banana Aqui, ó Nesse creme de leite que sobrou Ó, ensaboa bem E agora você já pode dar esse tacho aqui Pra sua criança lember Com banana, fubá Porque pelo menos assim Já aproveita o resto do creme de leite Já nutre a sua criança E já ajuda na hora de lavar Que pelo menos já vem mais limpo Deixa eu experimentar como que tá aqui Hum, que gostoso Ó, fubá do céu Hum, que delícia, deliciosa Ai, pregosto que eu mais gostou do sorvete isso Isso aqui é uma dica de economia Que pobre se vira, né E nós não podemos largar um outro no relento Nós temos que ensinar as dicas um pro outro Ai, que gostoso mesmo Hum, fubá Vamos fazer assim então Vou deixar gelando lá Enquanto isso eu vou comendo esse negócio aqui Se eu puder eu vou até lember O tacho aqui A hora que gelar Eu volto pra experimentar junto com vocês Espera aí, fubá do céu Hum, que gostoso Espera aí Pronto, fubá Já se passaram outro... Já se passaram não Já se passou outro dia Olha o nosso corneto Fubá do céu Que bonitinho Vou mostrar pra vocês aqui de perto Olha, se a turma não olhar pro pacotinho Ninguém diz que é caseiro Dói Tá um cheiro de mousse de limão Que vocês não imaginam A minha água tá pingando A minha água tá pingando A minha boca tá pingando água A gente tem hora que fala cada coisa, né Mas, ai, que delícia Tá juntando água na minha boca Comendo uma caçamba Uma carreta de lombriga Tava olhando pra cima já esperando Tá na expectativa assim, ó Não vou ter que experimentar agora Fubá do céu Deixa eu abrir aqui Eu quero abrir um pedacinho Pra vocês achar o que tá por dentro Olha por dentro Fubá do céu Ai, eu sei que vocês não estão aguentando Olha Meu Deus Eu vou ter que morder Mordei junto com vocês aqui, fubá Só mordi como quem não quer nada Espera aí Ó Que sorvete maravilhoso Deixa eu morder Eu não tô acreditando Espera aí Fubá Meu Deus Ai, uma delícia Deliciosa demais Nossa Só que uma sorvete aqui é um delírio Gente, ficou bem refrescante Não ficou muito doce Ficou macio Bem molhadinho Ai Eu não quero parar de fazer esse vídeo nunca mais Foi o sorvete mais gostoso Que eu já fiz aqui no canal Porque eu gosto de limão Vocês sabem, né Mas Meu Deus Olha A criançada na sua casa Eles não vão viciar Eu vou ficar nóia na sorvete Tá gostoso demais Nossa Mordei mais um pedacinho, fubá Olha, aqui tá cheio de creme de leite Olha Vocês tem que fazer Faça na sua casa Fubá Deixa eu parar Que você não compra o sorvete inteiro Porque eu não vou comer até o saquinho Fubá do céu Faça na sua casa E depois você conta pra mim Ficou uma maravilha Você não diz que é caseiro Mas de jeito nenhum Nesse Brasil Tá delicioso Mas delicioso demais Eu só não vou comer tudo agora Primeiro pra eu terminar o vídeo aqui Eu vou almoçar ainda Mas depois do almoço Faça na sua casa Tire foto E poste lá no feed do Instagram E me marque Que eu quero dar coraçãozinho Só tirar um pedacinho Como quem não quer nada, né Ai meu Deus Tá maravilhoso demais Eu espero que você tenha gostado Esse sorvete É um sorvete magníssimo Magníssimo não Magnífico Delicioso Que nós inventemos junto aqui E deu certo Fubá Faça que vocês vão gostar Aqui embaixo tem playlist Tá cheio de vídeo com vocês Tem mais sorvete Tem outros tipos de sorvete de limão Mas esse daqui Fubá do céu Vocês já sabem, né Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assista um dos dois E sorria sempre Fubá Porque pra mim o mais importante É quando vocês sorrirem Eu quero que vocês sorriam Sempre, sempre, sempre O máximo que vocês puderem Porque eu gosto de saber Que vocês estão alegres Muito obrigado por me assistirem até aqui Tchau Até o próximo vídeo